Filho de Zé Vaqueiro está na UTI após nascer com uma síndrome rara, que se chama síndrome de Patal. Eu vou detalhar para vocês aí o que é essa síndrome de Patal e quais são aí os problemas que ela causa. Bom, Arthur, que é o filhinho aí do Zé Vaqueiro e da Ingra Soares, nasceu na última segunda-feira, só que ele nasceu e foi direto para a UTI. E a Ingra já teve alta, mas está no hospital aí também aguardando a melhora e também o diagnóstico completo do quadro do filho. Zé Vaqueiro já emitiu um comunicado dizendo que todos os seus shows até o dia 17 de agosto estão suspensos por causa que o filhinho Arthur nasceu com essa síndrome de Patal. Mas o que é essa síndrome de Patal? O que é que de fato ela causa? Eu trago para vocês. A síndrome de Patal é uma doença genética que é caracterizada aí por um cromossomo a mais. Esse cromossomo a mais, ele causa problema no rosto, nos membros inferiores e também no sistema nervoso. É uma causa rara que afeta aí um em cada mil nascidos vivos. Então o que é que essa má formação, o que é que esse cromossomo a mais aí, a síndrome de Patal, causa? Ela causa má formação no coração, mal formação no sistema nervoso, alteração nas faces e lábios leporino, mal formação nos rins, problemas respiratórios, micro ou analfopi, que são olhos pequenos ou ausência de olhos, defeitos abdominais, mal formação nas orelhas e surdez. Infelizmente essa doença ela não tem um tratamento, é dada apenas um suporte à criança para que ela tenha mais qualidade de vida. Então é isso, estamos na torcida aí para que o pequeno Arthur fique bem e que possa ter muita vida aí com bastante qualidade e saúde.